Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de primeira, eu sou Antônio Curazumi, o Cura, estou acompanhado aqui pelo Guilherme Menezes, o Gui, que eu sempre falo, e nessa semana nós vamos falar sobre o drama vivido pelo Água Santa, que não sabe se jogará o Campeonato Paulista de 2016. O problema, mais uma vez, é o estádio do Inamar, que desabou no último sábado e agora tenta ser aprovado, tenta buscar aprovação da Federação Paulista para que o Água jogue o Paulistão de 2016. O destino, Guilherme, está na mão da Federação Paulista, do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que você conversou, fez um papo com ele. Agora é o seguinte, ou a Federação libera o Água para jogar o Paulistão, ou então o time de Diadema vai jogar a dois novamente. É, situação delicada, né? Desde a última sexta-feira, quando teve o conselho da primeira divisão, né? Aquele susto que todo torcedor do Água Santa teve quando apareceu lá no sorteio Acesso 4 e não o nome do Água Santa, né? Ficou aquela dúvida. E aí veio, as coisas foram acontecendo, os problemas foram aparecendo para o Água Santa sobre o estádio, a questão dos 10 mil lugares que precisa ter para disputar a Série A1. O primeiro jogo pelo regulamento tem que ser em casa, né? É bom a gente repetir isso. Tem muita gente que fala, mas por que que o torcedor do Água Santa tem que falar? Por que que não joga no Baitão? Por que que não joga no Anacleta? Por que não joga? Porque o primeiro jogo tem que ser dentro da cidade. Está no regulamento assinado por todos os presidentes. Então, o Inamar teria que receber o primeiro jogo do Água Santa. E a Federação não abre mão disso, que fique bem claro. Não abre mão. O presidente Reinaldo disse por mais de uma vez que isso não abre mão, não tem nem discussão. Está no regulamento, está assinado, tem que cumprir. Então, a Água Santa está correndo contra o tempo contra isso. Na sexta-feira que teve esse conselho, a Água Santa disse que ia dar um jeito, conseguiu os laudos de engenheiros e tal, entregou na Federação para conseguir provar que dá um jeito de acabar a reforma e conseguir jogar em casa. Só que aí no sábado, o desastre, o acidente, parte da arquibancada, pouco mais de 1.200 lugares. Aquele setor central, que seria o setor nobre do estádio, que é receber imprensa, convidados também, justo o setor mais nobre. Esse setor desabou e aí complicou ainda mais a vida da Água Santa. Só que é estranho esse tipo de coisa. O que deveria complicar mais ainda, parece que deu um alento na Federação que ficou sensibilizado com Água Santa, vamos dizer assim. E conversando com o presidente Reinaldo, em vez de, a gente esperava o quê? Já estava meio assim com a questão dos 10 mil lugares. Aí veio, a gente esperava que a Federação fosse bater o pai e falava, Água Santa, desculpa, não tem como você fazer nada. Só que, pelo jeito, sensibilizou mesmo. A Federação disse que quer fazer valer a pena, valer o direito do campo, o direito de... Conquistado no campo. Isso, Água Santa conseguiu acesso no campo, então quer ajudar o time de Diadema a conseguir jogar em casa, vai aguardar, vai estudar a situação direitinho, vai levar os seus engenheiros para analisar a situação que pode ser feito. Ou Água Santa disse que vai conseguir fazer uma arquibancada tubular, fixa no lugar onde teve a queda, daria um jeito ali e tudo mais, conseguiria jogar. A Federação que iria dar uma resposta durante o começo dessa semana, pode estender um pouquinho mais esse prazo de resposta para ver se o Água Santa consegue dar um jeito. Então a gente tem que aguardar agora e ver o que vai acontecer. É muito prematuro a gente dizer que vai dar certo. O torcedor do Água Santa tem a certeza que vai jogar. Não. Agora também é prematuro a gente dizer que não vai. Ficou uma situação muito aberta agora e a gente vai ter que esperar os próximos capítulos para saber o que vai acontecer com o Água Santa em 2016. É isso aí, Gui. Uma coisa que está no regulamento, que o Guilherme deixou bem claro. O primeiro jogo do campeonato, do Água como mandante, tem que ser lá no Inamar. Não tem jeito. Outra coisa é a nossa opinião. Eu acredito nisso daí também que o presidente falou, do direito de campo conquistado. O Água Santa subiu da 2, fez uma ótima campanha, deixou a equipe de tradição pelo caminho e conseguiu acesso. Jogando muitas vezes até fora do Inamar. Na rua Javari, especialmente. Então, na minha opinião, o Água mereceria jogar a divisão de elite. E aí muita gente fala, mas em anos anteriores, outras equipes jogaram fora de casa. É verdade. Só que a gestão era outra. Era a gestão do Marco Paulo Del Nero com o Reinaldo. Agora a coisa parece que vai ser um pouco mais rigorosa. Aí que está uma diferença. Exatamente. Eu acho que tem um grande detalhe que todo mundo fala, mas às vezes esquece de falar, na verdade. A questão da arquibancada, de 10 mil lugares e tal, o Gua Santo acho que talvez até prove mesmo e consegue. Acabar as partes que faltam, que estavam em andamento e conseguir fazer essa tubular que não é nada demais. Parece que em um mês você consegue entregar. É verdade. Não é uma situação difícil. Mas todo mundo está esquecendo de uma coisa. Para você jogar bola num campo, precisa ter campo. Porque o Água Santa não tem um campo. Não existe que plantar gramado em um mês, dois meses, está tudo resolvido bonitinho. Foi o que aconteceu esse ano. Aquela coisa, Gui. Até planta, mas não fica bom. Foi o que aconteceu esse ano. Em 2015, a estreia do Água Santa, os primeiros jogos em casa, não. Aquele gramado é ridículo. Para a gente falar outra coisa. A gente fez matéria sobre isso e tudo mais. Buracos, areia em todo lugar, tudo mal plantado. Enfim. Lógico, a natureza precisa agir com o tempo hábil para a coisa ficar direita. A gente já entrevistou inclusive especialistas falando sobre isso. Não existe milagre. A natureza precisa acontecer muito bem cuidada para ter um gramado bom. Então, essa é uma outra questão. Por enquanto, lá só tem terra. Está fazendo a drenagem, etc. Mas o tempo está passando. Então, ainda mais que agora com a obra parada e tudo mais, está complicando, além dessa situação também. Sim. Então, tem outra situação. Ah, mas aí muita gente vai falar. Mas tem vários estádios aí na 1 que também não tem qualidade no gramado. Também são campos ruins. É verdade, mas a questão não é só essa, entendeu? Precisa provar todos os lados. São muitas questões aí. Mas é lógico, a gente acabou de falar. A gente torce para que o mando, o valer o acesso no campo seja o mais importante. Agora, tem que ter um mínimo de condição. Aconteceu esse acidente, graças a Deus, sem nenhuma vítima. Com três funcionários feridos e nada grave. Agora, imagina se tivesse os 1.200 lá, né? Os 1.200 de cima da arquibancada, mais o camarote, mais o pessoal do camarote, mais o pessoal de imprensa, inclusive nós. E aí, como é que seria? Então, tem muitas coisas que estão acontecendo. Tirando as casas que ficam atrás do estádio, também são interditados. Enfim, são muitas situações. O que a gente pode fazer é esperar e que a melhor solução seja tomada. É um problema que vem de longa data. Quarta divisão, terceira divisão, a Água Santa terminou a campanha no estádio do Baitão. Ano passado, também, começou a campanha distante do Inamar. Só finalizou lá, com o clube se reclamando, a federação também se queixando, também, dos fiscais lá que acompanham. Pelas informações que nós juntamos, que estamos apurando, eu acredito que o primeiro jogo, que o Água Santa jogará o Paulistão. O primeiro jogo, de fato, vai acessar o Inamar, mas depois o Água Santa não joga mais o Inamar. De minha opinião, e para a gente finalizar, dá o seu... Não, para chutar, acho que seria exatamente isso. E é bom que a gente diga o seguinte, conversando com o pessoal da federação, a federação tem documentado que, desde abril, desde abril e maio, quando acabou o acesso do Água Santa a dois para um, a federação já notificava oficialmente o clube sobre a questão da reforma. Vocês precisam de 10 mil lugares, tem que mostrar no conselho, até a data do conselho, isso e tudo mais. E foram avisando, foram avisando e foram avisando. A diretoria da Água Santa disse que no dia da reunião da ONU, sexta-feira passada, disse que não, que foi pego de surpresa, naquele dia ficou sabendo que precisava. A federação disse que não, tem documentado tudo isso. Então, tem muitas situações para a gente ver. Vamos torcer pelo torcedor, principalmente na Água Santa, que sempre enche o estádio. Esse merece o clube de perto, tomara que sim, né? É isso aí, pessoal. Esse aí é o The Primeiro, é um assunto especial hoje só Água Santa. Na semana que vem, no próximo programa, a gente vai retomar essa história aí e continue acompanhando, tá bom? Um grande abraço e até lá. Valeu. Falou.